Eu juro que eu tentei, hein? Mas assim não dá, gente, vambora Pra não machucar teu frágil coração Tentei fazer possível essa paixão Teus sentimentos foram meus, mas não valeu Jurei fazer você feliz, não deu Pra não te ver sofrer e até se apaixonar Falei de outro amor pra desfaçar E mesmo assim te convenceu que não valeu Tentei fazer você feliz, não deu Mas, perdoa-se, eu te magoei Eu fiz de tudo e mesmo assim errei, errei O medo que ficou em mim sobrou de outra paixão E como sofre o teu, sofre o meu coração Já deixei de me enganar Tentei não deu, não dá O que aconteceu, deixa pra lá Vá, esqueça o que passou, passou Só lembre que foi bom, mas não rolou Mas, perdoa-se, eu te magoei Eu fiz de tudo e mesmo assim errei, errei O medo que ficou em mim sobrou de outra paixão E como sofre o teu, sofre o meu coração Já deixei de me enganar Tentei não deu, não dá O que aconteceu, deixa pra lá Vá, esqueça o que passou, passou Só lembre que foi bom, mas não rolou Só lembre que foi bom, mas não rolou Já deixei de me enganar Tentei não deu, não dá O que aconteceu, deixa pra lá Deixa pra lá Vá, esqueça o que passou, passou Só lembre que foi bom, mas não rolou Mas não rolou Faz barulho aí, grupo aqui pegado Muito boa, gente Não rolou Não rolou Não rolou Não rolou